Fala pessoal do canal! Aqui é o Eduardo Brás. Hoje eu vou fazer um comparativo entre duas luvas da Nike, a Vapor Grip 3 2018 e a GK Grip 3 2018. Mas antes do comparativo, eu queria pedir para você curtir o vídeo e você também se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreve agora pessoal! Vamos para o vídeo então? Vamos lá, vamos começar aqui com as embalagens. Essa aqui Vapor Grip 2018, essa GK Grip 2018. São luvas muito parecidas, porém, essa custa o dobro dessa. Vamos saber por quê? Vamos começar com a embalagem. Olha só, toda luva da Nike tem as características aqui atrás. Como eu vou mostrar aqui para você, ó. Aqui o Grip de 1 a 5. A GK Grip diz que tem 4 de Grip, tá? Aqui na embalagem, 4. Aqui o amortecimento de 1 a 5, a GK Grip tem 3. A durabilidade de 1 a 5, a GK Grip tem 3, tá? Isso é o que diz a Nike. Agora vamos para a Vapor Grip. Vapor Grip, que vem aqui, inclusive, nessa caixa, que eu não gosto, porque essa caixa não serve para nada. Você leva para o jogo, você vai levar para o jogo uma caixa dessa? Não. Você chega em casa, compra a luva e joga fora, porque não dá para você levar isso aqui para o jogo. Já essa daqui dá para você levar. Não é a embalagem mais legal do mundo, mas dá para você colocar na sua bolsa. Essa aqui não, vem só nessa caixa, uma droga. Agora aqui, gente, a Grip, da Vapor Grip, de 1 a 5, a Nike diz que é 5, o Grip máximo, tá? É amortecimento, é 4. E a durabilidade é 2, tá? Vamos então conhecer as luvas aqui nas mãos. Vamos abrir as duas. Muito bem, muito bem, muito bem, gente. Então, olha, a gente tem aqui... Vapor Grip e GK Grip, tá? GK Grip, Vapor Grip. A primeira coisa que a gente nota quando você pega uma e outra na mão é que a Vapor Grip é mais encorpada, tá? Ah, é porque eu esqueci de tirar as proteções de dedo que eu coloquei. É, gente, olha aqui, ó. Eu coloquei proteções de dedo na minha Vapor Grip. Olha só, eu abri aqui a costura e coloquei. Ficou ótimo, tá? É uma luva super fácil de você colocar proteções, tanto a Vapor Grip como a GK Grip, é a mesma coisa, tá? Agora sim, vamos mostrar para vocês. Porém, essa aqui continua sendo mais grossa. Por quê? A Vapor Grip, ela tem 4 milímetros de látex e a GK Grip, ela tem 3 milímetros. Então, essa é uma luva mais leve, mais fina e essa aqui é mais grossa. Até por isso que ela tem mais absorção de impacto do que essa. Agora sim, visualmente, gente, você vê, elas são a mesma luva. Inclusive, se você olhar os goleiros atualmente da Nike, eles estão usando uma luva, uma Vapor Grip dessa cor. Exatamente como essa, só que não é a GK Grip. Os goleiros profissionais, eles usam a Vapor Grip, tá? Essa daqui também é uma luva profissional, porém ela está um nível abaixo. Essa daqui é uma luva Elite. Eu vou mostrar para vocês as diferenças, então. Por que essa custa o dobro do preço dessa? Bom, basicamente, gente, a diferença, praticamente a única diferença que tem nessas duas luvas é a palma, gente. A palma da Vapor Grip, ela utiliza o novo látex da Nike, o novo látex top da Nike, que é o ACC, All Conditionals Control, tá? E a GK Grip, ela utiliza o látex Super Soft da Nike. Então, gente, basicamente é essa a diferença. Será que vale a pena você pagar o dobro do preço apenas pelo látex? Afinal, o látex Super Soft também é um látex de excelente qualidade. Tem gripe no seco, tem gripe no molhado, tá? Eu só acho o Super Soft um látex menos resistente. Eu acho ele... pelo menos a Nike eu não provei ainda. Essa luva aqui, ela está à venda. Mas outras Super Soft que eu provei de outras marcas, eu senti um látex bastante frágil. Essa daqui, a Nike diz até que é mais resistente do que a Vapor Grip, né? A minha Vapor Grip, eu gostei bastante da durabilidade dela. Ela tem uns 8 jogos, ó. 8 a 10 jogos. Ela tem um pequeno desgaste aqui. Na ponta dos dedos, assim. Mas bem pouquinho mesmo, gente. Bem pouquinho. Quase não dá pra ver. E é isso. Agora falando aqui, ó. Do corpo da luva, tem uma outra diferença. Aqui o tecido que é usado aqui, ó. No corpo da luva. A Nike inovou nesse quesito, né? Não usou o Micro Mesh. Ela... e nem um... E também não é um neoprene. É um tipo de uma lycra. É um tecido bastante elástico, tá? Que a Vapor Grip utiliza. Esse aqui também utiliza um tecido de alta qualidade, elástico. Porém, não é tão elástico como o da Vapor Grip, tá? Mas garante o mesmo conforto, o mesmo ajuste. E também a construção, pessoal. A construção delas é muito igual, assim. Eu não vi nenhuma diferença em questão de construção. Essa daqui também é muito bem feita. As costuras são muito precisas. Afinal, é uma luva original. Não é porque ela custa metade dessa que ela não é original. A Nike faz uma luva Elite e faz uma luva abaixo. Justamente pra dar a oportunidade de mais pessoas adquirirem. Agora, se você procura, por exemplo, essa luva, infelizmente no Brasil você não vai encontrar a venda atualmente. Pelo menos hoje, no mês de novembro que a gente tá gravando, não tem. Tudo que você encontrar de Vapor Grip no Mercado Livre, gente, vai ser réplica, tá? Porque não tem. É uma luva que tá saindo muito caro lá fora e o pessoal não tá trazendo, tá? Inclusive, a réplica, ela é muito fácil de você ver a diferença, tá? Esse ACC aqui, ó, que eu mostro pra vocês na palma, da réplica é branco. E a original é amarelo, da mesma cor do símbolo, tá? Aqui o tecido da original, ele é totalmente preto. O da réplica, ele tem uns pontinhos brancos. Então, é só pra vocês diferenciarem o que é uma luva original e uma réplica, tá? Então, gente, aqui eu apresentei pra vocês a GK Grip e a comparativa com a Vapor Grip. Como vocês viram, é uma luva que tem excelente qualidade. E eu vou, então, provar as duas, vou calçar as duas e vamos ver como elas ficam. Muito bem, aqui estou, então, usando aqui a GK Grip e a Vapor Grip. Olha só, a princípio, o que você sente aqui é que essa luva é realmente mais encorpada, né? Por causa dos 4mm, essa aqui é menos. Mas o corte, a sensação é exatamente a mesma, tá? Esse corte é um dos cortes que eu mais gosto, tá? Eu senti uma leveza, uma sensação de contato com a bola realmente diferenciada nesse corte novo da Nike. Então, gente, é muito legal. Olha, você olha na mão aqui, é uma Vapor Grip, é exatamente igual. Tá? Só se você olhar de perto, se você conhece a luva, que você não vai ver que ela não é uma Vapor Grip. Aqui, ó, está escrito, aqui, ó, na cinta dela, está escrito Grip, Grip 3, aqui, ó, na cinta. E essa aqui está escrito Vapor Grip. Tá, gente? Então, basicamente, são essas as diferenças. Essa aqui, como eu falei, custa metade do preço dessa. Se você está sem grana, pode comprar essa aqui que você vai fazer um grande negócio. A gente tem lá no site eujogonogol.com.br. A gente tem algumas ainda, aproveita e compra a sua. Essa daqui a gente não tem à venda aqui no Brasil, a gente não tem. Eu não tenho, ninguém tem. É uma luva muito cara, a gente consegue apenas sob encomenda. Se você quiser, fala com a gente que a gente traz também. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, por favor, para ajudar a gente. E, é claro, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!